Então, o que que acontece, gente? Eu tenho 18 litros de tinta e eu tento diluir ela com 20% de água. Fiz a conta, 20% dá mais ou menos 3 litros e meio. Então, separei 3 litros e meio de água limpa, isso é importante. Vou abrir a lata e aos poucos eu vou misturando. Essa aqui é uma máquina que eu tenho, a bateria, ela é martelete e parafusadeira também, então ela serve pra bater. Você engata o batedor aqui. Eu gosto sempre de usar o com haste longa, tá? O com haste curta não chega até o final da lata, nem no balde de massa, onde você vai bater massa de drywall. E você vai aos poucos botando a água e diluindo a tinta. Depois que ela estiver diluída, a gente pega, bota na bandeja e começa a aplicação dessa tinta. A Quintone, ela é uma linha econômica, então a gente precisa de, no mínimo, 2 demãos, de 2 a 3 demãos até, pra ela dar o recobrimento correto. Mas isso não tem a ver com você diluir de água, tá? A água você tem que diluir sempre na tinta, pra ela poder chegar na composição correta que ela foi feita, tá bom? Então, olha só. Essa tinta é areia. Vocês estão vendo que aqui em cima tem uma água cinza? Mas, ó, quando eu boto o misturador sai a cor mais areia de lá de baixo. Por isso que a gente tem que bater sempre a tinta. Essa parte é muito importante. Então, a gente bate primeiro ela e é sempre no batedor, vai devagarinho pra não espalhar, com o batedor de baixo pra cima. Até a cor ficar homogênea. Essa é uma parte importante. Aí, depois que ela estiver bem homogênea, a gente vai pegar e vai fazer a mistura com a água. Essa lata veio muito cheia, então o que a gente vai fazer? Não dá pra pôr água aqui, a água que a gente tem. Vou pegar um outro recipiente, botar a tinta e botar a água, entendeu? Então, ó, a gente pegou a tinta, virou um pouco da tinta, botou lá naquela gavetinha que a gente tem, né? Com o misturador ali. Vamos pegar um pouco de água limpa e fazer a mistura. Lembrando, 20% que a gente tem que botar de proporção. Aqui, ó, que tá escrito na lata, ó, pintura de 20% a 30% de água limpa em todas as demãos, para diluição. Vocês estão vendo, né? Então, a gente tem aqui mais ou menos uns 2 litros de tinta, né? Aí, o que que eu vou fazer? Vou pegar 20% de 2 litros, né? E aí, botar aqui e misturar. Vamos pegar aqui e botar mais ou menos uns 400 ml de água. Então, ó, aí vamos botar água. Vamos botar essa água toda logo de uma vez? Não, vamos botar uns pouquinhos para a gente também não ficar com a tinta aguarda. Bom, então eu botei a água, né? Mas aí agora eu tô botando mais, porque a tinta ainda tava muito grossa. A tinta não é pra ficar aguarda, mas também não é pra ficar muito grossa. Né? Ela tem que ficar um meio termo. E aí a gente vai batendo, ó. Ui, não tô exatamente aqui. Tô fazendo com a mão errada. Isso tá vendo? Acho que agora tá um ponto bacana. Ela tá grossinha. Dá pra ver quanto você bate. E não tá muito aguada. Aí a gente pode começar a aplicar ela na textura. Vou pegar um pouquinho disso aqui. Tenho a bandadinha. E a gente trabalha com os dois. Vamos lá. Segundo dia, né? Deixa a parede secando do dia pra noite pra aplicar a terceira de mão. Esse que é o ideal. Como é que é? Você aplica uma de mão. Espera umas quatro horas pra secar. Que eu não fiz, tá? Aplica a segunda de mão. E quando você for aplicar a terceira, aplica só de um dia pro outro, quando a tinta estiver 100% seca. O que vocês estão vendo? Ali ela tá bem uniforme. Dá pra ver que tem algumas imperfeições. Então essa última de mão, essa terceira, é pra realmente dar um recobrimento total. Então essa é uma dica importante que eu deixo pra você na hora que você for pintar uma parede de drywall. Deixa sempre secado um dia pro outro, pra você dar a última de mão de acabamento. Essa parte é muito importante. Então, o que a gente tem aqui? Pra ser a terceira e última de mão da nossa parede, tá? Importante, por que que você está aplicando três de mãos? Mais uma vez, a gente tá trabalhando com a linha Quintone, que é a linha mais econômica da Sherry Williams, tá? Mas, quer dizer, então, a tinta da Sherry Williams é ruim? Não. Quer dizer que, toda vez que você trabalha com a tinta econômica, tá? Da linha econômica, ela tem um cobrimento pior do que uma linha melhor. Tipo, é uma nova cor, tipo, é uma metal apex, que também são da Sherry Williams. Por isso, né, e a gente viu aqui, que ficou provado, que mesmo com duas de mãos, fica ainda meio falhado. Fica muito bom só se você aplicar três de mãos. Por isso que eu digo, né, que na grande maioria das vezes, a tinta econômica, ela não é a mais econômica, porque você acaba gastando mais na mão de obra. Por isso que eu gosto sempre de trabalhar com linhas superiores. Ou nova cor, que a nova cor fica muito boa em paredes de drywall, ou então a metal apex, que aí fica boa em qualquer parede. Bacana, né? Já viram como é que tá a nossa pintura aqui, ó, numa parede de drywall? Depois eu vou mostrar pra ela, ela pra vocês seca. Seca e pronta e a gente vai finalizar. E aí, vamos terminar, dá a última de mão aqui, prontar nosso estudo, pra depois botar o arrevestimento a tudo, vamos lá? E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.